E saiu aqui no Twitter que o Vanilla Finance foi selecionada para o MVB8 Organizado por nada mais nada menos que a Binance Labs e também CoinMarketCap, tá legal? Isso é algo grandioso para o projeto, de 500 projetos o Vanilla Finance foi um, dois selecionados, tá? E eu quero falar um pouco desse airdrop do Vanilla Finance Mostrar pra você como que você pode progredir ainda mais nesse airdrop E agora que a gente sabe que foi selecionado para o MVB8, né? Organizado pela Binance Labs, é bom você fazer esse airdrop e não ficar de fora, tá legal? Então bora te ensinar aí como que você faz pra farmar o máximo aqui dentro do airdrop do Vanilla Finance Como que funciona e todas as novidades aqui nesse vídeo Fala aí, tudo bom? Jefferson dos Santos aqui Antes de eu ir pra tela do meu computador pra gente falar um pouco mais sobre o Vanilla Finance Esse airdrop aí que muita gente não tá dando muita importância Mas pode se arrepender lá na frente, tá? Mas antes de a gente começar, faz o seguinte Se você é novo aqui no canal, tem um botão vermelho embaixo desse vídeo, tá vendo aí? Clica nele e se inscreve no canal pra não perder nada aqui do canal Sempre falando sobre esse mercado incrível que é o mercado cripto que vem mudando vidas Se você tem interesse no assunto, quer sempre ficar por dentro? Se inscreve, ativa o sininho, ó Likezão no vídeo pra fortalecer, beleza? Antes de eu falar sobre o Vanilla Finance Que é um airdrop aí, né? Que você já sabe agora que tem Binance Labs aí no negócio, tá? Pra ser selecionado no MVB8, né? É uma seleção rigorosa, não é qualquer projeto que é selecionado para essa rigorosa inspeção aí E também receber financiamento, de repente, da Binance Labs, né? E tudo mais Mas antes de a gente falar sobre isso Eu quero te mostrar um airdrop que, cara, tá pagando E eu tô recebendo Além de ser um projeto grandioso Que é o projeto Meu Pass, tá legal? Eu venho falando sobre ele aqui no canal, tá bom? E do seu airdrop, que tá com missões de Halloween, tá bom? Então essas missões aqui, ó Você vai acumulando pontos Vai acumulando MP, tá? E quando você ir acumulando esses MP Você vem aqui, ó Nessa opção de loja Que você vai poder trocar esses pontos Esses MP Por brindes, tá? Você pode trocar aqui, por exemplo, ó Caixa de BNB, cara, diamante Você pode trocar por camisa Meu Pass Eu já tenho uma camisa aqui em casa Você pode trocar por caixa misteriosa com token Meu Pass, tá? Que está nesse momento em pré-venda aí rolando, tá bom? Você pode trocar por caneca Meu Pass aqui também, ó Ou seja, vários brindes Você pode estar trocando esses tokens MP Que a gente vai acumulando ao fazer essas tarefas aqui, tá? Tarefas de Halloween e várias outras tarefas que tem aqui dentro, tá bom? Pra você poder encontrar essas tarefas Clica no link aí Vai estar na descrição O primeiro comentário fixado também Que é o link do site oficial aqui da Meu Pass Que se você não sabe É um grande projeto É uma startup na área da gastronomia, tá? Que vai lançar um aplicativo revolucionário Recomendo você assistir esse vídeo que eu fiz aqui, ó Que explica tudo sobre o projeto Eu vou deixar ele no card final pra você, tá? Também na descrição do vídeo Assista esse vídeo explicando sobre o projeto Meu Pass Você pode ser um acionista, digamos assim, tá? Quem é holder Meu Pass vai ter direito aos lucros da empresa lá na frente, né? 10% dos lucros da Meu Pass lá na frente Quando o Meu Pass estiver fazendo parceria com vários estabelecimentos Vão ser distribuídos para os seus holders Então, você comprando o Toco Meu Pass vai ser Vai comprar um pedacinho dessa startup, digamos assim, tá? Então, depois você dá uma olhada no vídeo Pra você poder aproveitar o airdrop Você vem aqui, ó, em menu E você tem aqui, ó, tá vendo? Missões diárias E aí você vai conseguir fazer as missões Acumular pontos Acumulou pontos? Vem aqui, ó, na opção de loja Igual eu fiz aqui, né? E aí você pode comprar pontos se você quiser, tá? Se não quiser Com os pontos acumulados Você vem aqui trocar por uma caixa Por exemplo, ó Caixa... Eu quero ganhar BNB, cara BNB aqui é top Você pode ganhar Toco Meu Pass também, tá? Caixa BNB ouro 54 MP Vou trocar aqui agora, tá? Por uma caixa BNB ouro Troquei, tá bom? Agora eu vou fazer o quê? Vou voltar aqui, ó No site Meu Pass Vou vir aqui no menu Vou vir aqui no menu Vou vir em Caixa Misteriosa E vou encontrar minha caixa aqui, ó Vou abrir ela E vamos ver quantos BNB que eu vou ganhar Ó, R$34,00 em BNB Top demais Vai direto pra minha carteira Tem outra caixa aqui, ó Ah, o de Halloween, ó Deixa eu abrir ela aqui Ainda não é possível abrir essa caixa Então vamos aguardar pra abrir essa caixa de Halloween Foi a missão que eu fiz ontem, tá legal? E já tá aqui, ó Na minha carteira Os meus BNBs, né Que eu acabei de pegar Além do Toco Meu Pass Que eu tô cada vez mais acumulando, tá? Depois assiste esse vídeo com calma Pra você entender tudo sobre o projeto E vamos falar um pouco de Vanilla Finance E essa novidade aqui, ó Da seleção do MVB8, tá? Estamos felizes em anunciar que A Vanilla Finance alcançou um marco notável Ao ser selecionada para o MVB Organizado por BNB Chain Binance Labs E CoinMarketCap De um total de 500 projetos Menos de 6% Conseguiram garantir Uma vaga no MVB8 Vanilla Finance Quer dizer, né Ser selecionado Demostra nossa força e dedicação Inovação e excelência Este marco Desmostra Que a Vanilla Finance Está na vanguarda Da inovação Fique ligado Enquanto continuamos Nossa jornada Ultrapassando limites E redefinindo o que é possível No DeFi Se você não sabe Vanilla Finance É um projeto aí Onde já tem Tem um site, tá? Tem esse site aqui É um site aí Que você consegue fazer Trades, tá legal? No mercado futuro Principalmente long, short Você consegue fazer Já existe o site Já funcionando Você pode conectar Sua carteira aqui E utilizar ele, tá? Mas O que nos interessa É o AirDrop Lá no Telegram Que eles estão criando Já criaram, né? Um aplicativo no Telegram Que você consegue Lá no Telegram mesmo Fazer Os seus trades Que é esse Aplicativozinho aqui Beleza? Aqui na comunidade Do projeto Também você fica Por dentro de tudo Todas as novidades Sobre o aplicativo Da Vanilla Finance Eles contam Aqui também Tá bom? Então como que funciona Aqui, ó Como que você faz Para poder de repente Acumular ainda mais Aliás Fazer o AirDrop Aqui você não acumula Token, tá? Você faz o AirDrop E o que vai valer aqui É a sua interação Com o AirDrop Beleza? Vou te explicar Como que funciona Ele aqui Para você que está fazendo Tá? Primeiramente Quando você clicar Você vai Para uma página E aí você vai Depois abrir Esse AirDrop Aqui, tá? Deixa eu ver Como que fica Quando você abre Quando você clica no link Quando você clica no link Já abre diretamente Aqui o aplicativo Aqui pelo computador Não fica clicável Mas no celular Esse conezinho aqui Quando você começa a clicar Ele começa a utilizar Os seus cones Para melhorar a sua experiência Tá? Basicamente Aqui nessa opção de AirDrop Você consegue ver Como que funciona O AirDrop Da Vanilla Finance Eu sempre confundo O nome aqui Vanilla Finance Aqui está bem desenhado Como que funciona o AirDrop Esse AirDrop aqui Você não vai acumular moeda Ponto, nada disso Você vai interagir no AirDrop E depois eles vão Através da sua interação Com o AirDrop Dos seus níveis alcançados Da sua experiência alcançada Te fornecer o AirDrop Lá na frente Tá? Ou seja O que acontece aqui Você precisa aumentar Sua experiência Aqui dentro do AirDrop Tá? Aumentando sua experiência Você aumenta o seu level Aumentando o seu level Você ganha mais cones E ganhando mais cones Você consome ele E utiliza ele Para você poder ganhar Mais experiência E assim por diante É um ciclo Tá vendo aqui Que é um ciclo Tá? Você aumenta a experiência Ganha mais Sobe o level Subindo o level Ganha mais cones Ganhando mais cones Você utiliza esses cones Para consumir eles aqui dentro Para consumir esses cones Ganhar mais experiência E vai fazendo esse ciclo E lá no final Dependendo do Da sua interação Quantidade de dias E tudo mais Eles vão distribuir O AirDrop Da Vanilla Finance Para você Que é o token Que vai ser usado Dentro aqui desse sistema Tá? Esse token Ele vai ser utilizado Para quê? Para governância Para votação Para Lausche Pool Para Free De Dutians Para Stake Para Andmore Então essa aqui É a utilização Do token Vanilla Finance Que vai ter aqui dentro Do seu ecossistema Tá? Então basicamente Aqui é o desenho De como que funciona Esse AirDrop Beleza? E aí o que você vai fazer? Você volta aqui no início Você tem aqui em cima Você tem aqui embaixo Home Você tem a opção De indicar amigos Você também ajuda A ganhar cones Tá? A ideia é você ganhar cones Para com esses cones Você melhorar Sua experiência E o seu nível Tá? Aqui é a parte de trade Que você pode fazer Alguns trades E ganhar cones Você precisa utilizar Seus cones Para fazer trade E ganhar mais cones É isso mesmo que funciona Então aqui Verifica se está selecionado Seus cones aqui Tá bom? Você vê que eu estou No level 4 Agora que eu estou fazendo Com mais Fazendo mais vezes O AirDrop Você pode subir No de leve aqui Tá vendo? Você pode ver Os seus levels Na verdade E aí você vai melhorando ele Tá bom? Deixa eu voltar aqui Uma das opções Para você ganhar mais cones É aqui nessa opção de trade Vê se está direitinho Aqui no cone selecionado Se estiver aqui ligado Vai estar selecionado O SDT Por quê? Porque dá para você fazer Também trade aqui dentro Com dinheiro de verdade Se você quiser fazer isso Não é obrigado Você pode colocar aqui Fazer um depósito O SDT E fazer trade aqui dentro Com o SDT mesmo Fazer um long Um short Com o SDT Mas não é obrigado Fazer isso Claro que quem está fazendo isso Parece que vai ganhar Uma pontuação a mais Mas você pode fazer Totalmente de graça Só desmarcar aqui Que vai para utilizar Os seus cones Para fazer aí Esses trades E aí você escolhe Aqui Quero fazer um short Você pode até Aí você coloca A quantidade aqui Aqui fica em BTC Mas aqui embaixo Fica escrito Os cones Que você vai usar E aí você Faz aí a sua operação Você vê que eu estou Com duas operações Estão rolando aqui E só em você fazer Essas operações Você já te ajuda A melhorar O seu nível De experiência Se você vir aqui Por exemplo Que você tem aqui A opção de carteira Você vê os seus pontos Aqui Eu tenho esse tanto de cone Tem esse sugar também Que é um açúcar Aqui dentro Que te ajuda A subir de level Também Você pode utilizar ele Para subir o seu level Você tem aqui História, linguagem Tutorial e tudo mais Aqui no início Está vendo Que vai aumentando A experiência Cada vez que eu vou Fazendo aqui um trade Vou usando aqui O aplicativo Você vê que já encerrou O meu trade aqui Cada vez que eu vou fazendo Ele vai melhorando Minha experiência Ele vai só subindo Aqui a minha experiência Subindo a minha experiência Ajuda a subir o meu nível Subindo o nível Eu ganho mais cone Você vê que eu estou No nível Por exemplo Nível 4 Eu ganho aqui 270 cones por hora Você vê que aqui em cima Não sei se você reparou Deixa eu Deixa eu vir Aqui no início Você vê que aqui em cima Eu estou Mais 270 por hora A cada hora Eu estou ganhando 270 cones Por quê? Porque eu estou no nível 4 Então quanto maior o nível Que eu subir Mais cones Eu começo a ganhar Por hora Por isso que é importante Você subir a experiência E subir o seu nível Aqui você tem aqui em cima Esse Lauscheborg Que é o Rank da galera Que está fazendo Aqui é um Check-in diário Para você fazer Esse check-in diário Você tem que fazer um trade Você tem que vir aqui Em trade Fazer pelo menos um trade Aí você consegue Fazer um check-in diário Você vem aqui Faz um trade E você vem aqui Depois Na opção de check-in diário Que você vai conseguir Fazer o seu check-in diário E aqui você tem Esse upgrade Que você pode subir nível Utilizando esses açúcar também Você pode subir de nível Nível 5 Esses açúcar Esses sugar É para você também Ajudar a subir de nível Você pode utilizar eles Para isso E você vai ganhando ele Durante o seu processo Que você for fazendo check-in Você ganha também Esses açúcar Beleza? Então basicamente é isso Você vê que eu já fui Para o nível 5 E agora eu tenho que melhorar Aqui a minha experiência E quanto mais níveis Você subir Por exemplo Agora no nível 5 Eu vou ganhar 300 cones por hora Então quanto mais níveis Você subir Mais cones você ganha Quanto mais cones Você ganhar Lembrando Esses cones Não é para você ficar acumulando Esses cones É para você utilizar Aqui dentro Fazendo aí um trade Utilizar aqui No início Clicando aqui E gastando esse cone Aqui Está para melhorar Sua experiência Então não é para acumular cone Nada disso É para você utilizar eles Para melhorar sua experiência Subir nível E assim você vai fazendo Todo esse processo Todos os dias E lá no final O airdrop Ele vai ver A sua atividade aqui dentro E vai te premiar Por isso Beleza? Aqui você tem a opção De que você vê Suas cripto No caso aqui Seus pontos Suas sugar Os açúcar Aqui Você tem aqui em earn Que é onde tem as tarefas Para você poder ganhar Está vendo? Essa tarefa aqui Eu ganhei 10 açúcar Essa daqui Eu ganhei 500 cones E mais 10 açúcar Né sugar? Essa aqui 500 cones Mais 10 açúcar Então vai fazendo Essas tarefas aqui Check-in diário Daily check Também Vai fazendo tudo Aqui você consegue Já começar a ganhar Seus primeiros cones Seus primeiros açúcares E começar a subir O seu nível O seu level E a sua experiência Dentro do Vanilla Finance Beleza? E fique de olho Nesse airdrop Porque a Binance Labs Já está na área E se Binance Labs Está na área Já sabe que lá na frente Vai rolar listagem Na Binance Bem provavelmente Beleza? Gostou do vídeo? Likezão para fortalecer Se inscreve no canal Compartilhe o vídeo O máximo possível Grande abraço Tamo junto E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo